Música Desde a edição do ano passado da Expo Inter, os tradicionais churrascos dentro dos pavilhões ficaram no alvo do corpo de bombeiros. A corporação tem orientado o público a realizar os assados do lado de fora, já que a proximidade do fogo com o feno poderia causar incêndios. Fernando Rigol, do Núcleo Gaúcho e de Criadores de Giroleiteiro e Girolando, reforça que o churrasco é uma parte fundamental da cultura gaúcha e da tradição da feira. Apesar de reconhecer a importância, Fernando entende que fazer o churrasco do lado de fora dos pavilhões não é prejudicial. Eu acho que o churrasco é a contrateminação do gaúcho no seu dia a dia, a sua cultivar sua tradição. É o momento de compartilhar com os amigos que vêm, eles têm, vêm trazer o campo para a cidade, mostrar o pessoal da cidade como é que é a vida de campo. E a gente fica orgulhoso de mais um ano que está na Expo Inter e poder fazer um churrasco gaúcho, a moda gaúcha e saborear do melhor jeito, do jeito gaúcho. Por outro lado, Cristian Veiga, criador de gado leiteiro, acha que a determinação é exagerada. A única questão de não poder fazer a carne dentro do pavilhão, sempre foi uma questão muito tradicional, principalmente no vapor do gado-landês. Mais de 30 anos atrás, sempre se fez e nunca teve nenhum problema, nenhuma incidência do foco do ensino ou algo relacionado a isso. E nós que estamos no dia a dia trabalhando no bom lugar de leite, a gente quer estar perto dos animais, principalmente para poder ter esse cuidado que eles merecem e que o dado que eles exigem. Então, a gente, a passagem das guias para fora do galpão, dá mais transtorno e é uma coisa que perde a tradição. A gente sempre está tomado por esse pavilhão do lado do gado e é... Por isso que a gente está falando, pelo menos eu não gostei dessa atitude de tirar. Entendo a questão de segurança e tudo mais, mas eu acho que o galpão meio aberto e sempre se fez e nunca teve nenhum problema. Dentro ou fora dos pavilhões, o que se sabe é que uma Expo Inter sem churrasco é inimaginável. Música